Sou vida, vai a minha, venha paz a cada amanhecer, e no coração do nosso povo, o amor possa florescer. Olá turma, estamos iniciando mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente, projeto de vida, não é isso? Para essa semana, a nossa agenda pede uma breve revisão sobre os fundamentos da educação financeira. Vocês poderão acompanhar a nossa aula de hoje na página 2 da apostila do mês de maio, certo? Você tem várias opções nos mercados, pode até às vezes se tornar muito atrativo por causa da publicidade, ela vai incentivar você a consumir cada vez mais essa diversidade de produtos, Por isso, é relevante que você sempre busque controlar o seu orçamento, comprando aquilo que você realmente tem necessidade, ok? Para um controle financeiro pessoal de qualidade, você deve começar conhecendo quais são os seus ganhos, colocando no papel o que você realmente ganha durante determinado período. E quais são os seus gastos fixos? O que é no seu orçamento que você gasta sempre, todos os meses? Isso é necessário para... Isso é necessário porque nem sempre as pessoas sabem exatamente o quanto ganham, ou o quanto do seu salário está mensalmente comprometido. O controle de orçamento envolve essa regrinha básica. Você tem que estar sempre entendendo o quanto você ganha e o quanto você está gastando mensalmente, para entender como está o seu rendimento mensal, certo? E aí, a regra envolve o quê? Diminua o quanto você ganha, do quanto você gasta, para ter uma ideia do quanto você tem disponível por mês. Se a conta não fecha, você tem um motivo a mais para começar a fazer o seu controle financeiro. O que é que ele quer dizer quando ele diz que... Quando ele diz que se a conta não fecha? Se você, quando diminuir os seus ganhos da sua despesa, você tiver um saldo negativo. Ou seja, você está gastando muito mais do que o que ganha. Então, você precisa rever as suas despesas, com o que você está gastando e o que realmente é necessário para a sua família. Compre somente, então, o que é indispensável. Se você está gastando demais, é necessário fazer corte nos gastos e realmente ver aquilo que é necessário para a sobrevivência da família. Prefira sempre compras à vista, porque quando você parcela, você acaba pagando juros. Mantenha sempre a organização dos seus rendimentos e tenha disciplina com os seus gastos. Quanto mais cedo você começa a se antenar com esse controle de orçamento, você terá mais condições de organizar a sua vida financeira. Se você deixa para organizar a sua vida financeira lá, quando você está mais maduro, depois dos seus 30, 40 anos, você terá mais dificuldades para organizar o seu orçamento, pois você já terá uma renda definida e gastos que dificilmente poderão ser controlados. Mas, se você começa desde cedo a se preocupar com a sua saúde financeira, você tem mais condições de organizar suas economias, certo? Buscando sempre ter mais rendimentos do que despesas, ok? Finalizamos aqui a nossa aula e agora iremos para a nossa apostila. Vamos organizar as despesas de uma família, ok? Que faz parte da nossa agenda sobre fundamentos da educação financeira. Aqui são os gastos, as despesas de uma família. Nós iremos trabalhar essa atividade organizando esses rendimentos, certo? No primeiro momento, o que é que nós vamos fazer? Observar no quadro abaixo as despesas em alimentação da nossa família em uma semana do mês, a primeira semana de determinado mês, certo? O que é que nós vamos fazer? Organizar esses gastos aqui, ó. Quanto eles gastaram? Com açougue, nós vamos lá pegar o caderno e preencher com essas despesas. Gastaram R$ 15,50 no açougue. No supermercado, R$ 48,75. Quanto eles gastaram na feira, R$ 12,80? Quanto eles gastaram na padaria, comprando pão e leite, gastaram R$ 15,05, ok? Agora nós iremos somar esses valores. Quem achar necessário irá precisar de uma calculadora. Ou então pode fazer de cabeça, certo? Vamos lá. Você vai somar esses valores aqui, ó. R$ 15,50, mais R$ 48,75, mais R$ 12,80, mais R$ 15,05. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar R$ 92,10, ok? Você vem aqui na apostila e vamos para o segundo momento. Assinale com o X. Assinale com o X. Vamos precisar aqui marcar o X. Assinale com o X. As cédulas e moedas que representam as despesas com a alimentação dessa família, se eles gastaram R$ 92,10, nós vamos ter que marcar R$ 92,10 aqui. Então nós vamos marcar essa de R$ 50, não é isso? Para formar R$ 92, nós vamos precisar dessas duas notas de R$ 20. Então você vai marcar o X nela, nessa e nessa. Com R$ 10, vai passar, vai dar R$ 100, com R$ 5,95, com R$ 2, nós precisamos dessa. R$ 92,10, não é isso? Para formar R$ 92,10. R$ 50, mais R$ 20, mais R$ 20,90, com R$ 2, R$ 92, mais R$ 10, R$ 92,10. Vamos preencher o quadro a seguir. Considerando que as compras de quatro semanas são suficientes para o mês, quanto a família gastará? Bom, nós já temos aqui, olha. Ela gasta em uma semana R$ 92,10. Ele quer que você considere que o mês tem quatro semanas. Então você vai multiplicar por R$ 4, R$ 92,10 vezes 4, vai dar quanto? R$ 368,40. R$ 368,40. Essa vai ser a despesa da família no mês. Você vem aqui e coloca isso. R$ 92,10 vezes 4, e vai dar R$ 368,40 aqui nesse quadro. Certo? No quadro a seguir, se a renda dessa família é de R$ 1.000 por mês, quanto sobra para as demais despesas da família? O que é que você vai fazer agora? Vai pegar. Ele está dizendo o quê? A renda da família é de R$ 1.000. R$ 1.000 que eles ganham, menos R$ 368,40 que eles gastam, ele quer saber quanto sobrou para as demais despesas. Então você vai pegar R$ 1.000,00, menos R$ 368,40. Isso vai dar quanto? R$ 631,60. Foi isso que sobrou para as demais despesas. Então você pega esse valor aqui e coloca aqui, certo? R$ 631,60. É o que sobra para as demais despesas da família. No quadro a seguir, o quadro a seguir apresenta as despesas da família R$ 58,70 com luz, R$ 34,50 de água, R$ 300,00 de aluguel, R$ 50,00 com a saúde e outras despesas. Ele deixou aqui a interrogação. Vamos lá? Somando as despesas, os gastos com alimentação, quanto sobra para outras despesas? O que ele quer saber? Ele quer saber somando esses gastos aqui, essas despesas, com mais os gastos em alimentação do mês. Lembra que a gente colocou lá? Mais os gastos de alimentação do mês. Quanto vai sobrar para outras despesas? O que nós vamos fazer? Pegar os gastos do mês. Quanto foi os gastos do mês? O que a gente colocou aqui nesse quadro aí. 92,40 vezes 4. Então dá R$ 368,40. R$ 368,40 mais... Mais quanto? Mais essa despesa aqui, que é a outra despesa do mês deles. E vai ser R$ 58,70. Mais R$ 58,70. Que é o que eles gastam de luz. Mais R$ 34,50 que eles gastam com água. Mais R$ 34,50 de água. Mais R$ 300,00 do aluguel. Mais R$ 50,00 que eles gastam com a saúde. Certo? Aí agora nós vamos somar esses valores. Vamos pegar uma calculadora para ficar mais rápido. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Deixa eu pegar a calculadora. Pegando a calculadora para a gente facilitar um pouco e evitar algum erro, né? Vocês procurem aí uma calculadora em casa também ou podem fazer na calculadora do celular. Certo? Agora nós vamos somar todas essas despesas do mês. Certo? Vamos dar... R$ 368,40 que corresponde à quem? A despesa... A despesa que a família tem com alimentação. Certo? R$ 368,40 mais R$ 58,70 que é a despesa com a luz. Mais... 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 Mais a despesa que eles têm com que... com a água. Com a luz. Dá R$ 58,70. Mais R$ 58,70. Mais a despesa que eles têm com o aluguel, que vai dar mais presentes. E a despesa que eles têm com o aluguel, que vai ser mais R$ 50,00. Mais R$ 50,00. O total de despesa da família vai ser R$ 811,60. Somando as despesas e gastos da família, quanto sobra para outras despesas? Então, se eles têm R$ 811,60... Você vai fazer o que agora? R$ 811,60... É o total de despesas da família no mês. R$ 811,60. Não é isso? Mas eles ganham quanto? Eles ganham quanto? R$ 1.000,00. Não é isso? Então, você vai subtrair esses R$ 1.000,00 dos R$ 811,60. Vai sobrar quanto? R$ 188,40. R$ 1.000,00 que eles ganham por mês. Menos R$ 188,00. Menos R$ 811,60. R$ 1.000,00 vai sobrar R$ 188,40, certo? Aí você vai colocar aqui, R$ 188,40. Esse valor aqui, é o que sobra para demais despesas da família, certo? O que nós podemos concluir aqui nessa atividade, essa família tem uma despesa total de R$ 811,60 por mês, de uma renda de R$ 1.000,00. Mas eles conseguem fazer com que sobe R$ 188,00 para outras despesas, certo? Ou para guardar em uma reserva de segurança, certo? Finalizamos aqui a nossa agenda sobre fundamentos de educação financeira, certo? Qualquer dúvida, pode procurar professora, professora de projeto de vida. Saudações e conto com vocês nas próximas atividades. Até lá! E no coração do nosso povo, o amor possa florescer